Pega seu lápis e sua caneta que tem muita coisa boa pra gente falar e o que eu vou contar aqui vale ouro, tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque quem deve dominar esse conhecimento também é a gestão municipal e as próprias equipes. Afinal de contas o nosso objetivo aqui é descomplicar. Então o que é que a gente vai explicar? Como calcular o teto de serviços de saúde na atenção primária para cada município, tá bom? Fica comigo, vamos explicar. Então a primeira coisa, esses são os serviços que eu vou explicar. Existem outros, mas eu vou explicar esses. Saúde da família, equipe AP, ACS, EMULT, saúde bucal, LRPD, saúde bucal diferenciada de 20 e 30 horas, IAF e informatiza APS. Como é que eu calculo o teto de equipe de saúde da família se eu quiser ampliar a quantidade de equipes no meu município? Simples. Pegue a população do seu município, total IBGE, e divida por 2 mil. Esse é o cálculo. O total, se tiver números fracionados ou números depois dessa vírgula, você vai arredondando, tá? E você vai arredondar para cima. E aí você vai comparar com a quantidade de equipes que você tem. E aí você vai saber se vai ter a possibilidade de implantar mais equipes ou não, se você já está no teto. Tá bom? Bem simples, bem direto. A EAP, equipe de atenção primária. A EAP tem flexibilidade para ter duas modalidades, 20 ou 30 horas. Para o Ministério da Saúde, enquanto eu tiver disponibilidade de uma equipe de saúde da família, eu tenho possibilidade de substituí-las por até duas EAPs. Não substituir, vamos utilizar o termo correto? Eu tenho teto para mais uma equipe EAP, então eu tenho a liberdade de escolher ou uma equipe de saúde da família ou até duas EAPs. É isso. Dessa forma, a possibilidade de implantar novas equipes de EAP é só calcular o teto da saúde da família e multiplicar vezes dois. Bem simples e bem direto. Vamos avançar, a gente não vai ter tempo para fazer enrolação. Isso aqui vale ouro porque envolve muita discussão e quase ninguém sabe desse detalhe. Vamos lá, pessoal. A nota, a nota que é muito importante. Como é que eu calculo o teto de ACS? Não está escrito a forma como é calculada, mas a forma de pensar é diferente. Pela PNAB, um ACS pode até ter vinculação com até 750 pessoas. Desse jeito, a gente poderia pensar que, de acordo com a tipologia do Previne Brasil, era só dividir por 750 pessoas que eu teria o teto de ACS. Mas não é. No E-Gestor, como é que está sendo calculado? A população IBGE é dividido por 400. E aí você vai ter a média. A gente vai ver isso na prática. Tá bom? Vamos avançar. Segundo, emulti. Como é que eu devo calcular a quantidade de emults que eu tenho e quantas eu posso implantar? Primeiro, são três modalidades. Ampliada, que vai de 10 a 12 equipes. Complementar, que vai de 5 a 9 equipes. Estratégica, que vai de 1 a 4 equipes. Como é que eu sei quantas emults eu posso implantar? Simples. Some equipe de saúde da família com equipes de EAP. Ok. Esse é o numerador. E divida pelo número maior aqui do intervalo. Por quê? Você está lidando com o número máximo do intervalo. Então, vamos dizer que eu tenho 20 equipes de saúde da família. Eu não vou dividir por 10. Eu vou dividir por 12. Então, 12 equipes eu vinculo a uma equipe ampliada. Eu posso pedir uma equipe ampliada. Sobraram 8 equipes. 8 equipes está em qual intervalo? Está aqui em uma complementar, que vai de 5 a 9 equipes. E aí, não sobrou nada. Então, o meu teto, minha fórmula de cálculo para esse município é uma equipe ampliada e uma complementar. Isso é a fórmula correta. Não vou falar nada sobre as fórmulas criativas que muitos municípios pediram. E que mais criativa ainda foi a análise para homologação e liberação desses pedidos, que foram feitos em 2023 e início e agora de 2024. Parei aqui. Equipe, aqui é saúde bucal, tá? Não é EAB, é ESB. Deixa eu até corrigir isso aqui rapidamente para que não fique nenhuma dúvida, porque depois alguém vai me dizer, Jamerson, que equipe é essa? Equipe de EAB. Existe equipe de EAB? Não, não existe equipe de EAB. Existe equipe de saúde bucal. Tá? Vamos corrigir. Pronto, já estou apresentando. Uma equipe de saúde bucal, que pode ser modalidade 1 ou modalidade 2, como é que se calcula o teto? Primeiro, novas equipes de saúde bucal, elas têm a ver com a quantidade de equipe de saúde da família ou a equipe de AP. Como é que eu vou calcular? Primeiramente, Existe uma paridade ideal e sugerida, que a cada equipe de saúde da família, eu tenho uma equipe de saúde bucal. Dessa forma, quando eu calculo o teto de equipe de saúde bucal, modalidade 1 e modalidade 2, eu encontrei o teto da saúde bucal. Ele é igual. Igual. Tá? Então, primeiro, isso aqui é a paridade. Segundo, isso aqui, eu não preciso primeiro calcular teto. Por quê? Tem município que já tem disparidade sem calcular teto. Tem município que, ah, eu tenho 10 equipes de saúde da família e 8 de saúde bucal. Quantas eu posso ter novas primeiro? Simples. É só igualar a quantidade de saúde da família. Primeiro raciocínio. Segundo, Ah, mas eu quero saber até onde eu posso ir. Primeira coisa, você calcula o teto da saúde da família, com aquela fórmula de a população dividir pelo 2.000, e depois você iguala a quantidade de saúde bucal. Então, três formas de pensar para você entender as suas possíveis ampliações de saúde bucal. Existe diferença entre modalidade 1 e modalidade 2 para calcular teto? Não. Tá bom? Qual a diferença de modalidade 1 para modalidade 2 na saúde bucal? Modalidade 1 é somente um cirurgião dentista e um técnico ou auxiliar 40 horas. Modalidade 2, um cirurgião dentista e dois técnicos de saúde bucal. É isso. As equipes de saúde bucal diferenciadas têm duas coisas. Eu posso ter uma equipe em modalidade 20 horas ou uma equipe em modalidade 30 horas. Qual é a fórmula de cálculo? Uma equipe de saúde bucal modalidade 1 ou modalidade 2 equivale a duas equipes com carga horária diferenciadas, ou duas de 20, uma de 20, uma de 30. Entendeu? Dessa forma, toda vez que eu encontrar o teto da saúde bucal, é só multiplicar vezes 2. Vamos descomplicar, gente. Tá? Teto LRPD. O LRPD tem quatro faixas. 20 a 50 próteses mensais, 51 a 80 próteses, 81 a 120, e acima de 120. Você tem que analisar quantas equipes você tem e qual é a necessidade mensal de próteses. Por quê? Onde você vai cadastrar isso é no e-gestor, lá no sub-item, laboratório de próteses, não é dentro do Gerencia APS, é dentro de laboratório de próteses. Ele vai habilitar, e quando ele estiver aberto, você pede a quantidade e o formato. Você só tem que ter uma produção no valor mínimo de cada intervalo, não pode ficar abaixo disso. Então, se eu pedir o intervalo 1, a faixa 1, o mínimo de próteses que eu tenho que produzir por mês é 20. Se eu pedir a faixa 2, o mínimo de próteses que eu tenho que pedir por mês é 51. Se eu atingir a faixa 3, 81. E se eu atingir a faixa 4, pelo menos 120. Não tem a ver com quantidade de equipes, é só para deixar claro. O teto de IAF. O teto de IAF, primeira coisa, o que é IAF? Incentivo de Atividade Física. Tem três modalidades. Modalidade 1, sem profissional de educação física. Modalidade 2, com profissional de educação física, 20 horas. Modalidade 3, com profissional de educação física, 40 horas. Qual é o teto de IAF? O teto de IAF não é calculado baseado em equipe de saúde da família. Ele é calculado baseado em quantidade de unidades básicas de saúde da família ou unidades básicas de saúde, o BS ou o SF. E o credenciamento só é aberto mediante portaria. Cada uma das modalidades tem financiamento diferente. Ou seja, quanto maior o número, maior o financiamento. A meta é a mesma. O engraçado é isso. Isso é bem estranho. A cada... Independente da modalidade, você tem que entregar 30... 30 atividades coletivas por mês. Não é nada do individual. É coletivo. Por unidade aderida. Tá bom? Vamos deixar isso claro. Batendo a meta e contemplando o tema, que é o incentivo à prática corporal, o recurso cai na conta. O informatiza. O informatiza PS, a adesão, ela é por equipe, ou saúde da família, e é a P. E os valores variam conforme a tipologia dentro do Previnho Brasil. Como é que eu calculo o teto de equipes? O teto de equipe é igual à quantidade de equipes de saúde da família. É um para um. Se eu tenho nove equipes, eu posso aderir até nove, desde que a equipe esteja utilizando o prontuário eletrônico, seja o PEC ou o prontuário eletrônico de terceiros. É isso. E o valor a ser pago vai depender da tipologia do município, porque varia o valor, se ele é urbano, intermediário adjacente, rural adjacente ou remoto. Então, vocês estão vendo que, de forma muito sintética, de forma muito rápida, eu estou falando sobre estrutura atual, cálculo de teto, o que será pedido. Os valores, que muita gente só fala em valor, tem gente, tem muito técnico, que vem para você com uma planilha, dizendo, olha, população, quantidade de equipes, valor, quanto você vai receber a mais? No entanto, o que é que não é falado? Bom, eu vou explicar aqui. O que não é falado é o seguinte, o papel do município, as condições para o funcionamento de cada equipe, por exemplo, ano passado, que teve muita homologação criativa, de pedidos de equipe emulti, muitos municípios, sequer tinham prontuário eletrônico. E a característica básica, para funcionar uma equipe emulti, é ter prontuário eletrônico. Ou, que a equipe produza com prontuário eletrônico. Muitos municípios nem sequer tinham. E até hoje não tem. Quanto custa para manter? Cada equipe tem um custo médio, vai depender dos serviços, dos profissionais e das horas. Então, não pense que o financiamento único do ministério vai dar conta de todos os seus serviços. Não vai. Não vai. Qualquer serviço novo implantado na sua atenção primária, ele vai gerar um financiamento novo para você. Era isso aqui que eu queria deixar muito claro. Por quê? Não caia no canto da sereia. Tem gente que chega com uma planilha bonita, um computador bonito, show de slides e data show, dizendo, olha, quantas equipes aqui você tem, olha aqui o seu teto, o valor por equipe, quanto você vai aumentar. Então, se você não aumentar, você está dizendo, não há dinheiro novo. Esse canto das sereias, ele não é embasado matematicamente. É importante a gente perguntar o seguinte, como está a sua gestão atual? Está dando conta da sua estrutura atual? Primeira pergunta. Segunda pergunta, a sua estrutura atual atende a demanda da sua população? Terceira pergunta, qual é o perfil da demanda da sua população? Quarta pergunta, há necessidade de aumento? Quinta pergunta, Há desejo da gestão para aumentar? Sexta pergunta, a cada serviço novo, você sabe o quanto vai impactar no financiamento da sua saúde municipal? Se você não responder essas seis perguntas, você vai tomar um susto, tá bom? Então, é importantíssimo você não cair no canto da sereia, tá? Então, por isso, eu vou diminuir, eu vou ficar aqui pequenininho, e vou falar o seguinte, O primeiro quadrimestre de 2024, que vai acabar em abril, o seu foco, no momento, é o seguinte, se preparar para enfrentar a pandemia de dengue. Para os municípios do sul e sudeste, está tendo o crescimento de casos de covid, e a gente ainda não pode esquecer do Previne Brasil, no Brasil inteiro. Então, a gente tem enfrentamento a dengue em todo o país, subida de casos de covid e de infecções respiratórias, nesse primeiro quadrimestre, também por causa do período chuvoso, então a gente tem aumento de arboviroses, com aumento de infecções respiratórias, ou seja, condições que levam à necessidade de atendimento por condições agudas de saúde. Só que, a gente tem o Previne Brasil, que a gente pulou o carnaval, esperou o carnaval até o final de fevereiro, então a gente só tem dois meses para correr atrás dos indicadores, e ainda enfrentando o atendimento a dengue, e aumento de casos de covid. Segundo, a gente tem que entender que o Ministério ainda não se posicionou, como vai ser o segundo quadrimestre. Então, esse ano está sendo bem inseguro, bem nebuloso, porque o Ministério não se apresentou com segurança, com qualidade, com transparência, para o planejamento das ações após abril. isso não existe, nada foi falado. De abril até setembro, vai ser um período bem tenso e nebuloso, por causa das campanhas, das mobilizações políticas municipais. O terceiro quadrimestre, que vai de setembro até dezembro, é o período mais nebuloso do ano, que a gente vai estar pegando fogo em cima das eleições. setembro, pré-eleição, vai estar todo mundo arrancando os cabelos, outubro, eleição, resultado de eleição, para a maioria dos municípios pequenos, sai em outubro, e já em outubro, a gente vai ter, já vai estar comemorando, ou chorando. E aí, quem estiver chorando, não vai correr atrás de indicador nenhum, vai ser só descer a reta. Quem estiver comemorando, ainda vai ter um gás, para correr atrás, quem sabe, de indicadores entre novembro e dezembro. Veja que é um ano curto, é um ano que você só vai ter liberdade de trabalho, teoricamente, até junho, julho. Depois disso, tudo fica muito tenso. Inclusive, para conseguir capacitações, fazer planejamento, definir metas, cobrar equipes, acompanhar resultados, mobilizar profissionais, porque depois vira um caldeirão danado. E aí? O que é que todos desejam, esse ano de 2024? O que é que cada secretário deseja? A primeira coisa que todo secretário deseja, é o seguinte, conseguir entregar aumento ou ampliação de serviços. Conseguir mais uma equipe, mais médicos, mais enfermeiros, acessos, endemias, ótimo. Isso é o que todo município deseja. Outra coisa, aumento de repasse de recursos, seja por emendas parlamentares ou financiamento desses serviços. E por último, obviamente, novidades e benefícios ligados à gestão. Novos painéis, novos recursos, ou seja, tudo novo, tudo de bom. Mas tudo isso tem preço. Requer, não somente, recurso para manutenção do próprio município, como uma qualidade de gestão. Tem município que recebe o recurso e não dá conta de fazer uma boa ampliação de gestão e acaba capotando justamente no final dessa corrida, que é o período eleitoral. Então, veja que nesse momento, antes de apresentar aqui o final, eu vou fazer o seguinte, bora olhar o e-gestor rapidamente para mostrar se aquilo que eu estou falando é verdade. E eu vou fazer aqui, pesquisando, mostrando, vou criar um exemplo só, tá bom? Máximo dois. Então, aqui no e-gestor, eu vou clicar em relatórios públicos, clico em financiamento de gestão APS, clico em pagamento APS, vou agora pegar município aleatório. Vamos lá, Acre, primeiro município, Acrelândia, 2024, de janeiro até fevereiro, ver tabela. A primeira coisa que eu vou olhar, e eu vou aumentar o zoom para que todos possam olhar comigo, será que seis equipes eu já estou no topo? Vamos calcular? É só pegar a população e dividir, dividir. dividir por 2.000. Então, eu vou jogar aqui na tela para que todos possam me acompanhar. Tá bom? Qual é a população? 15.721, dividido por 2.000. Dá 7.86. Olha, eu fiquei em cima da imagem. Perdão. Deixa eu reiniciar aqui, porque eu cliquei aqui na tela. Vamos lá. 15.721, dividido por 2.000. 7.086. Lembra que quando o número depois da vírgula é maior, a gente arredonda? Então, o teto para o município de Acrelândia, em relação à sua população, para ter novas equipes de saúde da família, vai ser igual a 8. Vamos ver se a gente está certo? A gente entra nessa setinha azul e olha só, e eu não estou falando da tipologia, eu estou falando da população. Olha só, 8 equipes. Veja que é simples a gente calcular o teto. Isso vai impactar no cálculo de todos os outros serviços que dependam de população. Bora fazer um outro exercício? Bora olhar a quantidade de agentes comunitários de saúde. Qual é a população? 15.721. Então, qual foi a fórmula de cálculo que a gente falou? Dividido por 400. 15.721, dividido por 439. Mas, esse número depois da vírgula é menor, então vai ficar em 39 mesmo. Esse município já tem 45 acessos. Provavelmente, ele teve redução de população ao longo dos anos, inclusive, antes do último censo, do penúltimo censo lá, de 2010. Onde é que eu vou ver isso? Clica na setinha. O teto dele já foi ultrapassado porque ele já bateu o teto. Esse município teve redução de população. Ou seja, a quantidade de acessos que está nesse município já faz tempo que ela é alta. Então, o teto foi 48, implantados 45. Teto de saúde bucal. Lembra que é a mesma coisa que tem que igualar a saúde da família? Então, se esse município tem seis equipes, a primeira coisa que ele pode fazer é implantar mais uma. É o primeiro movimento. Se eu clicar aqui, aqui não está adequado porque ele não está apresentando teto nessa linha. Ele só está apresentando a quantidade credenciada que, nesse caso, como não tem nenhuma nova equipe, a quantidade de equipes credenciadas é a mesma de homologadas que vai ser a mesma de pagas. É só isso. Ele não tem LRPD, mas, se houver possibilidade, ele pode ter um LRPD. Um município pequeno geralmente vai estar na primeira faixa. Ele vai conseguir um pedido para LRPD. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo no Informatiza APS desse município. Primeiro, IAF. Onde é que eu vou encontrar o teto de IAF desse município? Basta entrar no Senes e ver quantas unidades básicas de saúde esse município tem e, quando abrir um credenciamento IAF, ele vai pedir a quantidade de unidades básicas que ele quiser dentro do Senes que ele tiver. Então, como é que a gente faz isso? Inclusive, eu vou dar uma dica muito legal. Utilize o endereço velho do Senes. Qual é o endereço velho do Senes? É só colocar 2. Senes 2.datasus.gov.br. Tá bom? Você vem em relatórios, tipos de estabelecimento, você vai navegar no estado, depois município, Acrelândia, e você vai procurar essa característica aqui, centro ou unidade de saúde. você clica e vai ver, olha, ele tem 1, 2, 3, 6 unidades básicas de saúde. Então, o teto de IAF dele vai ser igual a 6. E o recurso que ele vai receber? Vai depender da modalidade que ele fizer a adesão ao IAF. Tá bom? Vamos voltar para a análise desse município. Informatização. Ele já tem adesão ao Informatiza PS. Vamos olhar qual é o perfil de adesão. ele tem as 6 equipes de saúde dele estão aderidas ao IAF. Ou seja, as 6 equipes estão produzindo e atendendo os parâmetros. Então, o teto já está atendido. E como ele é um município rural adjacente, ele vai receber 2 mil reais por equipe. Dessa forma, como ele não tem nenhuma pendência e tem todo o pagamento das 6 equipes, então, aqui embaixo, ele vai receber 12 mil. Então, desse jeito, eu estou esclarecendo como o município pode ampliar os seus serviços a partir do cálculo. E aí, a gente atendeu todos os serviços que a gente iria mostrar. A questão é, esse município, ele é obrigado a ampliar os seus serviços? Não. Existe alguma punição por ele não querer ampliar os seus serviços? Não. O Estado pode cobrar que ele amplie os seus serviços? Não. Ele pode vir abater os indicadores do Previne Brasil, mesmo não estando operando no teto de saúde da família e mesmo não estando operando no teto da saúde bucal? Pode. Ele pode bater os indicadores da saúde bucal da portaria 960 e ele pode vir abater os indicadores da Emult caso ele tiver a Emult mesmo não operando no teto? Pode. Não é o teto de equipes que vai determinar o sucesso nos indicadores. O sucesso nos indicadores é entender a trilha de cada indicador, o método de cálculo e atender as exigências de cada indicador. É só isso. Então, é para que o seu secretário, sua secretária, seu coordenador de atenção básica respirem. Isso aqui eu mostrei exatamente como calcular os tetos. Não vamos nos deixar levar pelo canto da sereia acreditando numa fórmula que ela não é correta dizendo que atender teto vai ganhar mais dinheiro mas dinheiro tudo fica mais fácil. Não é só isso. Todo serviço novo vai gerar necessidade também de complementação de financiamento da sua gestão municipal. Teve serviço que ainda não falei e vai ficar para um próximo vídeo. Por exemplo, saúde na hora. Eu vou explicar no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado. Fica comigo. A gente se encontra aqui. Outra coisa. Deixe o seu like, a sua curtida, o seu comentário. Se inscreva no canal. Habilite as notificações no sininho. Compartilhe, comente. Outra coisa. Dá uma seguida lá no Instagram. Assim você vai receber notificações aqui e lá. Um grande abraço. Muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana.